A CIDADE NO BRASIL Eu aqui tenho este papel, em que eu utilizei, eu usei este papel para que até imprimir este peixe, para as metas não caírem, para a tenta ficar suportada fisicamente. No fundo este papel tem um papel passivo, não interage com o que eu vou escrever. No caso dos transistores, eu adorrei exatamente nesta folha de papel e abri, em vez de imprimir letras, cobrir de um dos lados da face do papel um material de cemento-motor e exibir um outro lado de um isolador, porque o transistores precisa ter um material isolante, então eu saiba que ninguém utiliza cabos elétricos de celulose, os cabos elétricos não cobram, porque a celulose, papel é isolante. Ora, necessitando eu do material isolante para proteger o transistores sempre o papel, isso isolante nós testávamos em funcionamento. Agora, em termos de aplicações, veja, tudo o que envolva caixas de papel, embalagens, coisas descartáveis, ter embalagens com prazos de valoridade com ativos e com copicões, embalagens e ter embalagens. Quer dizer, isto é uma área completamente nova, agora imagino o que pode fazer em tudo aquilo que tenha papel no mesmo jeito. Arrancámos, ainda estávamos agora a um projeto retirando a parte dos transistores de papel, mas o papel pode ser muito mais usado sem ser a eletrónica. Portanto, nos lugares de testes de Davidez, que ainda hoje são feitos, é concorrendo a um batido meio de papel, em que se coloca a contabilidade e depois uma ação visual, com o médico, posso ver se estou grávida ou não, tem alguma risquinha que aparece ou não. Uma das grandes aplicações que nós estamos a desenvolver com o papel é na área também dos biosensores. Eu posso ter um pedacinho de papel com um array com vários sensores e detectar simultaneamente com a urina, sangue ou saliva, posso determinar um parâmetros de medicadores que me lembram assim. Ainda é muito recente, repare que isto foi conhecido, foi desenvolvido em 2008. Nós vamos agora iniciar um projeto muito grande com a Universidade Brasileira na área de papel e, a partir daí, eventualmente, eles poderão dizer-se onde é que querem aplicar, mas neste momento ainda é muito precoce, talvez cinco anos. Nós trabalhamos em vários níveis. Trabalhamos na parte da eletrónica transparente, que foi até porque é com este projeto que eu ganhei esta bolsa do ERC. Temos um trabalho muito grande na parte das energias renováveis em células fotovoltaicas. Portanto, temos vários projetos e até com empresas nacionais financiados pelo PREM. Temos também alguns projetos na parte de EOS Sensores, projetos financiados pela Comissão de Ciencia e Tecnologia e projetos também na parte de materiais eletrocrómicos, materiais que são estimulados bioticamente, que mudam de coro. Portanto, temos vários projetos. Portanto, há toda uma zona mais ou menos comum, que é parte dos materiais microflores em que nós trabalhamos. E os materiais de computadores podem ser usados em muitas aplicações. Portanto, portanto, tendo um trono comum, depois temos os vários ramos que vão beber ao mesmo trono, mas em que temos projetos. Por exemplo, para dar um exemplo, eu posso ter um transistor que é usado para controlar o pixel no meu iPhone, ou posso ter esse mesmo transistão que é usado para tentar ADN. Acaba por ser o mesmo transistor, claro, os mesmos materiais, mesmos controlados com os produtos. São 50 e 50% deste número. Nenhum tipo, até 40 mil pessoas, 50% são estrangeiros, 50% de pessoas. Mas, calhar, no futuro, vão ser mais sustentáveis. Portanto, é evidente que nós não temos cá em Portugal, nós tivemos um atraso grande, que nos limitou um grado, mas estamos a recuperar na zona. Onde é que nós vivemos? Estamos a recuperar, mas ainda não chegamos a uma cidade. Portanto, estas áreas mesmo sendo muito competitivas, temos que ter sempre um esforço adicional para conseguirmos ser, se calhar, iguais ou até melhores que os educandos hoje em dia. Isto é extremamente importante. Nós temos um curso de aprendizagem de nanotecologias. É extremamente aliciante, por exemplo, para os adultos. Nós já estivermos cá no semestre passado. Tiveram aulas aqui junto deste equipo também.